A visita hoje é aqui no hospital Dr. Ivan Togne. E eu estou ao lado do Dr. Ivan Togne Filho, que é nutrologista e trabalha com emagrecimento. Doutor, que prazer tê-lo no meu programa. Vamos começar explicando pro meu público o que é um nutrologista? Como sim? Primeiramente, prazer tê-lo aqui no hospital, né? A gente visa toda a parte de emagrecimento como um todo. A gente pede exame pro paciente, a gente faz a realização do exame da bioimpedância, que é uma coisa bem bacana, que vê o que? Metabolismo do paciente, vê a massa magra. Então a gente acaba montando uma dieta também. A gente vê o paciente como um todo, né? Pra visão, principalmente a parte da saúde do mesmo e acompanhando a parte do emagrecimento, primeiramente. Bom, você tá falando emagrecimento, mas é claro que tem também aquela pessoa que quer ganhar peso, né? E esse também pode procurar um nutrologista, com certeza. Perfeito, porque aqui a gente vê o que? O que a pessoa come antes do treino, pós-treino, a suplementação, né? Do ano de treino, que é de suma importância. Inclusive, a gente passa também, a gente tem um educador físico que faz parte da nossa equipe, para que isso a gente possamos ter, né? O objetivo que seria a parte de grande massa também. Bom, o paciente, então, que procura o nutrologista é um paciente que quer mudar o corpo de alguma forma. Mas tem algum limite de idade? Você atende criança, adulto, pessoa mais velha? Todo mundo precisa desse cuidado ou é restrito a pessoas mais jovens? Perfeito, a gente começa desde os 14 anos, né? Que a gente pega deficiência de vitaminas, vê uma parte alimentar, porque às vezes tá faltando algum ferro, alguma coisinha lá, tá? Inclusive a parte de idosos, principalmente, né? Que com isso a gente consegue ter uma melhora na qualidade de vida dele, na parte de saúde, cognição, falta de vitaminas, tudo isso englobado, né? Bom, doutor Ivan, uma coisa super importante, né? Porque nós vamos viver mais, isso é óbvio, né? Já estamos vivendo mais, né? Já hoje já tem gente aí com 100, 100 e pouco, eu conheço muitos. E já nasceu, inclusive, as crianças que vão viver até 120, 130. E é super importante, então, que a gente cuide da saúde lá do princípio, porque não adianta só viver, né? Viver para viver com dor, para viver numa cama, a gente tem que viver e tem que viver com qualidade. E é isso que a neutrologia ajuda a gente nessa longevidade, viver com muita qualidade? É um assunto principal que qual é, na verdade. Inclusive nós médicos, a gente não faz a prevenção. Até brinco meus pacientes, que o quê? A gente tá dentro da cova lá, coloca a mãozinha pra fora e pede ajuda. Então aqui nada mais, a gente faz a parte preventiva do paciente. A gente vê exames, a gente vê a parte alimentar, atividade física, né? Qualidade do sono, a gente acaba englobando tudo isso pra quê? Pra prevenir as doenças futuras. Seja a parte de diabetes, um colesterol, um infarto, um AVC. Porque normalmente a gente só procura ajuda quando já estamos com o problema. E muitas das vezes isso já é tarde, né? Bom, quando uma pessoa procura ajuda de um médico pra emagrecer, normalmente ela já vem, ela já traz toda aquela coisa que se escuta, né? Que é falta de vontade, força de vontade nenhuma, que é preguiça, que é isso. Mas a população tá gorda mesmo, né? Tem alguma coisa a mais, não é só falta de vontade. A alimentação tá errada, né? É, a gente acaba vendo que hoje em dia a gente vive muito no automático, né? Então a gente pega, a gente come o que é mais rápido, o que é mais prático. Muitas das vezes isso não é o melhor. Então a gente tá optando muitas vezes por fast foods, né? Comidas que têm alto teor de sódio. Então com isso a gente acaba prevalecendo a parte da obesidade. E tem uma coisa muito interessante também que você tinha ressaltado da idade, né? De crianças. A criança, quanto mais a gente der alimentos gordurosos, pra ela tem maior produção de adipóstolos. O que é isso? Nada mais é do que a célula de gordura. Então ela vai ter prevalência, ela vai ter aquela adolescência, né? Falando assim, com maior sobrepeso e com isso com maior dificuldade pra perder peso. Um adulto vai ter muita dificuldade pra emagrecer, né? Com certeza, né? E principalmente a parte da saúde também da criança, né? Isso começa em casa. Bom, eu reparei na sua dieta, né? A gente, tô começando aqui a dieta com ele. Eu reparei na sua dieta que ela, ao mesmo tempo que ela é super moderna, porque nutrologista é uma área nova, ela é extremamente tradicional. Ela não é aquela dieta que pede jejum intermitente. Essas coisas de moda que tá todo mundo fazendo. A nutricionista mandou comer várias vezes por dia. Manda comer comida de verdade. Quer dizer, ao mesmo tempo que ela é moderna, ela traz uma coisa de tradicional. Eu gostei muito, particularmente, porque não me manda ficar de jejum porque eu não fico. Nem me corta o carboidrato porque eu fico triste. Eu acho isso muito radical. Já começa por aí, né? O que você falou, o radical. Toda vez que a gente pega o extremismo de ficar sem comer, tirar isso, cortar de uma vez. Porque o corpo vem de uma história, de uma bagagem, comendo tantas coisas, que tem que tirar de uma vez primeiro. Só é fazer um mês, depois você não vai fazer mais. Exatamente. E cheio de jejum intermitente, low carb, paleolítica. São estratégias. Isso não é uma dieta. Isso é uma estratégia que utilizamos para perder peso. Rápido. É, você acaba perdendo por quê? A gente tem uma restrição. Você come menos do que você gasta. Mas isso a longo prazo, o perder peso envolve muito mais coisas. Inclusive, que a gente vai falar da parte da massa magra, né? Da parte do músculo, que é correlacionado com o nosso metabolismo. Quando a gente acaba comendo muito pouco, quando a gente faz uma restrição, o nosso metabolismo acaba baixando. Com isso, a gente vai ter uma viagem, ter uma lesão, paga de treinar, acaba engordando o dobro. Isso que é, na verdade, o efeito sanfona. Você perde peso, diminui o metabolismo. Aí você engorda tudo de novo. Fica naquele vai e não vai. Então, o correto é fazer essa mudança bem lentamente, para realmente não engordar depois. Isso que seria o certo. E com muita atividade física, né? Principalmente com atividade física também. E uma coisa muito interessante, né? Que a gente estava conversando, é a parte do comer de menos. A partir do momento que a gente come pouco, nosso corpo não sabe que a gente está fazendo dieta. Com isso, ele diminui o metabolismo para sobreviver. Com isso, a gente acaba perdendo peso agudo, né? Naquela uma semana, duas semanas. Depois, a gente acaba não perdendo mais peso. Então, por isso que uma dieta equilibrada, balanceada, feita exclusivamente para vocês. Daí é de suma importância, né? Porque a gente acaba vendo, ah, que dieta você faz? O que você come? Não, é dieta individual, feita para cada paciente aqui. Bom, mas a alimentação não é tudo, né? São três pilares, né? Alimentação, sono e atividade física. Vamos falar da atividade física e do sono. A parte da atividade física tem um estudo bem bacana, inclusive que eles fizeram em Harvard, mostrando que, mesmo você não perdendo peso, mas você praticando 120 minutos semanais, que isso seriam três vezes por semana, você diminui mais de 20% o evento cardiovascular. Então, você diminui o risco de infarto, de AVC, só de praticar atividade física, tá? Então, é muito importante que a gente se exercite. Chega um paciente aqui no consultório e fala, ah, mas eu não gosto de fazer tal atividade, qual que é a melhor? A melhor é que você faça. Primeiramente, você tem que fazer alguma atividade física, depois a gente pode orientar para a atividade física, seja que mais perca peso, tudo mais, mas que você faça atividade física. A maioria das pessoas não gosta de academia, né? Porque é chato mesmo. Coisa meio monota. Mas uma caminhada, sempre dá para fazer. Uma coisa também interessante que ela fala, ah, mas eu levo o bebê para passear, vou em viagem, eu caminho. A atividade física tem que ser perfeita. A atividade física tem que ser que você caminhe nesses 50 minutos, 60 minutos, constante. Você não pode ter esses intervalos, parar, porque senão não é considerado uma atividade física, né? Quer dizer que andar 10 minutos não vale? Não, pode. E o sono? O sono é o mais complicado, né? O sono é o mais complicado e a gente tem diversas coisas que acabam influenciando no mesmo, né? Seja a parte da nossa rotina, nosso estresse, nosso dia a dia, que acaba atrapalhando a qualidade do sono, né? Hoje em dia também a gente tem que... O sono é igual o ciclo circadiano. O que é isso? Nada mais é do que a gente teria que dormir mais cedo, acordar cedo e por conta da rotina corriqueira a gente acaba dormindo muito tarde. Então isso a gente já prejudica a nossa qualidade do sono. E nós hoje em dia, é o mal necessário, né? Que a gente fala do celular, que o celular é realmente uma luz azul. Essa luz azul bloqueia totalmente a nossa produção de melatonina. Então tanto a indução do sono quanto a qualidade do mesmo fica comprometido. E o sono nada mais, nada menos, a gente tem recuperação hormonal, metabólica, celular e muscular. Ou seja, a gente recupera tudo à noite quando a gente está dormindo. Então o certo é desligar o celular? É um outro estudo também que eles fizeram, que a gente tem que desligar o celular uma hora antes, tá? Tanto o celular, TV, a gente deixa ele de lado uma hora antes para que isso a gente tenha a nossa produção de melatonina natural e tenha uma qualidade do sono melhor, né? Nessa hora fazer uma leitura ou bater papo mesmo com o marido do lado, né? O único problema é fazer essa leitura e depois voltar no celular só para dar aquela atualizada. Mas isso é uma coisa, é um hábito aí para a gente. A sociedade é um hábito, né? Eu até brinquei que eu falo isso, né? Eu tento orientar para todos, eu oriento, né? Para todos os meus pacientes, eu me pego fazendo uma leitura e dando aquela atualizada no celular. Então isso a gente tem que ir praticando dia após dia aí para a gente que a gente tenha uma qualidade melhor do sono. E tem uma coisa muito importante também, meu amor, para a gente ressaltar, é a parte da água. Quando você bebe muita água à noite, saiu um estudo também mostrando que a vagilatação da bexiga, ou você acorda para ir ao banheiro, com isso você já acabou com a qualidade do teu sono, ou você fica naquele sono, ah, preciso ir no banheiro, mas não vou, tá? Então com isso a gente não tem a fase REM, né? Que a gente fala que é o sono profundo, sono paradoxal. Qual é o mínimo que a gente tem que dormir? De seis a oito horas por dia. Direto? Direto. Eu sono REM, que esse sono reparador é de uma a duas horas ainda, que a gente tem na noite. Uma a duas horas quando a gente dorme ou antes de acordar? Dormindo, a gente tem esse sono reparador de uma a duas horas. Então se a gente dorme, se a gente dorme num curto período de tempo e ainda com uma qualidade pior, a gente não tem nenhuma dessa recuperação. Então no outro dia, seja para o trabalho, seja para qualquer coisa que viermos a fazer, a gente tem um prejuízo nisso. E quem não dorme, quem não dorme bem, não emagrece? Perfeito. A gente tem a grelina e leptina. São dois hormônios. Um faz a parte de ansiedade e o outro a parte de compulsividade. Então a partir do momento que a gente não tem uma qualidade do sono, a gente aumenta a nossa ansiedade e piora a nossa compulsividade. Com isso a gente aumenta a nossa fome, né? Então no outro dia a gente vai comer mais, a gente tem mais fome noturna. Bom, doutor, nós demos uma pincelada geral, né? Mas tem também várias outras coisas que a gente pode abordar uma outra hora, mas a gente pode falar um pouquinho. Agora as intolerâncias, né? Super importantes, as intolerâncias alimentares que levam à inflamação e que pode estar aí prejudicando a pessoa para ela emagrecer ou mesmo para ela ganhar peso também, né? Às vezes, né? É uma coisa até interessante que a gente tem o teste, né? Que a gente estava conversando, que é o teste de tolerância alimentar. O nosso corpo, ele produz dois anticorpos. Um que é o IgM, que é a parte aguda. Outro é o IgG, que é a parte crônica, né? Quando a gente come alguma coisa, a gente tem aquela alteraçãozinha cutânica, aquele vermelho, aquela vermelhidão. Isso a gente sabe que a gente tem a parte de irritação na hora. Agora o IgG é o crônico. Quer dizer o quê? Que você está comendo algum alimento, seja algum tempero, uma carne, uma fruta, que a longo prazo está causando uma inflamação no teu intestino. E com isso você pode acarretar essas doenças crônicas, né? Porque hoje em dia sabemos que toda inflamação gera doença crônica. E doença crônica ainda, a parte de câncer. Então isso é uma importância que a gente saiba que se a gente tem alguma intolerância ou não alimentar. A gente vai deixar o Instagram aqui, né? Aí você segue o doutor Ivan lá e aprende as coisas. E se quiser também, a clínica está aberta, né? Está aberta para todos vocês. Muito obrigado mais uma vez. É um prazer tê-la aqui. Eu que agradeço, doutor. E aí E aí E aí E aí E aí